A Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul está de aniversário. Está completando 14 anos e para isso o espetáculo da Quinta Sinfônica é dedicado a essa data. E nós falamos agora aqui no quadro Substância Sonora com o maestro Manfredo Schmidt e também o Lorenz, que é o músico violinista alemão convidado especialmente para essa grande festa. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Maestro, completar 14 anos aí, uma trajetória longa de sucesso para a orquestra, né? A gente está muito feliz com essa trajetória dos 14 anos, ou seja, estamos perto do nosso debut da orquestra. E especialmente muito feliz com a presença do Laurent, que vai tocar o concerto de Max Bruch com a orquestra. É um excepcional violinista e que eu acho que só tem a engrandecer toda essa programação que a gente fez ao longo desses 14 anos. Maestro, para aproveitar a vinda do Laurent, eu falei Laurenz, mas é Laurent que ele gosta, vocês então pensaram num repertório todo especial também que tem afinidade com a história do Laurent, né? É, primeiro é um concerto para a violina e orquestra do Max Bruch, compositor do século XIX, assim como também Johannes Brahms, que também é um compositor do século XIX. Ambos alemães são obras consagradas do repertório tradicional. O concerto de Max Bruch é um concerto de uma beleza realmente fantástica. E a sinfonia do Brahms, a orquestra também nunca teve o privilégio de tocar, e vai ser a primeira vez que a gente vai poder estar apresentando essa grande sinfonia para o nosso povo. Muito bem, Lohan. Lohan, é a primeira vez junto à orquestra da Universidade de Caixas do Sul? Sim, é a primeira vez. Primeira vez? Você é um músico premiado pelo Mundo afora, na Bélgica também, foi um dos primeiros alemães a receber um prêmio importante, fez concertos pelo Mundo afora. Para quem está nos ouvindo, qual é o segredo para ser um músico que consegue atingir essa expressividade? Se for um segredo, eu falar, dizer esse segredo, amanhã, em dois, três anos, todo mundo vai ser músico, todo mundo vai ser violinista. Eu acho que não tem um segredo, são muitas, muitas, muitas coisas que devem ir juntos. A primeira coisa é o ambiente, os pais, tudo o que motiva, uma motivação das crianças. E depois, trabalho, 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 trabalho. Lohan, você também é professor de música na Alemanha, né? O que você está achando dos nossos músicos aqui da orquestra? Foi, para mim, uma surpresa, uma surpresa muito positiva. Já faz dez anos que cada ano estou no Brasil para fazer masterclass e tudo. E eu acho que são muitos, muitos bons violinistas, não só violinistas. E, especialmente, o interesse, a motivação é muito, muito grande. Isso se ouve também. Maestro, o pessoal que está em casa também é convidado para assistir esse espetáculo e também para ajudar a Orquestra Sinfônica da Ux, né? Exatamente. Esse ano nós estamos reforçando o convite a todos para que participem com parte do seu imposto de renda, que é 100% dedutível, né? Desses 6% da parcela que a gente deve para o governo. Então, em vez de dar para o governo, a gente dá para a nossa cultura. E eu tenho certeza de que as pessoas que têm visto o trabalho da orquestra vão estar colaborando cada vez mais nessa direção. Eu realmente estou muito feliz com os projetos que a gente tem para o ano que vem. O ano em que a orquestra vai estar completando 15 anos, né? E a evolução que a orquestra tem tido nesses últimos anos. Eu acho que é uma satisfação muito grande e é um orgulho muito grande poder entregar essa arte para o nosso público. Lohan, muito obrigada. Obrigado a você. Maestro, muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você. E a gente confere, então, no quadro Substância Sonora, um pouquinho do que vai ser essa grande festa de aniversário da Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias-Sasson. Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias-Sasson. A orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias-Sasson. Então, não tem nada aqui, mas uma vez, E a gente confere que a gente tem tantas coisas que a gente tem que a gente tem, em que a gente tem que ser essa grande festa de aniversário. A CIDADE NO BRASIL